O tamanho da caninana na rodoviária, meu irmão? Pessoal, esse flagrante aí foi feito aí, até onde eu sei, foi feito na cidade aqui de São José de Piranhas, que não é tão longe de onde a gente mora aqui. Eu queria falar um pouco a respeito do que aconteceu aí. É uma pena que ainda as pessoas ajam dessa forma por falta de conhecimento. Não é nem a culpa das pessoas, mas é uma falta de conhecimento. Pessoas falando que essa serpente aí é peçonhenta, que na verdade não é. Eu vou estar explicando aí para vocês. Mas antes já peço aí que deixe o joinha, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, não se esquece de deixar o joinha e comentar, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você achar por bem compartilhar também, vai estar ajudando tanto a mim como as pessoas a vim ter um conhecimento. Pera, Danilo, ela morda, vai, é veneno, vai. Mete, não, deixa eu filmar, peraí. Não, pessoal, essa serpente não é peçonhenta. Não é peçonhenta. Já vou estar falando aí, explicando o porquê, e ela não é peçonhenta. Deixa ela ir embora, Danilo, deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora, ela vai morder tu, isso. Deixa ela ir, deixa ela ir, deixa ela ir embora, deixa ela ir embora, deixa ela ir embora. Vai, vai, vai ali, vai, vai, deixa ela ir embora. Não matar não, homem. O cara pede aí, ó, a todo momento o cara está pedindo para não matar, para deixar ela ir embora. Mas as pessoas aí insistem em matar a serpente. Vamos olhar bem de pertinho. É, linda, viu? Pisa com o pé em cima da cabeça dela para eu pegar com a mão. Vai, vai. Pisa, pisa, pisa e espreme. Vai de cima do maço dele. Então, pessoal, como eu falei, não é uma serpente peçonhenta, não tem ou venenosa como as pessoas costumam falar. É uma serpente que não possui peçonhenta, não possui veneno, seja lá como se eu queria falar. É uma serpente de detição ágrifa. O que é a detição ágrifa? São serpentes aí que eu sempre gosto de citar o caso da jibóia, porque a jibóia é uma serpente que é muito conhecida. A sucuri também. São aquelas serpentes que têm a detição serrilhada, como se fosse uma serrinha, que não tem dente inoculador de veneno. Ou até mesmo porque não precisa, porque ela não tem. E é uma pena que ainda as pessoas, ainda hoje, as pessoas têm essa visão aí com relação à caninana. É uma serpente muito, muito linda mesmo, que, para mim, na minha opinião, está entre as mais lindas, as mais belas do Brasil aí. E, pelo menos aqui na minha região, é rara demais. Até hoje, nunca me deparei, quando me deparei com uma foi, o rapaz tinha matado. Nunca cheguei a ver pessoalmente ela viva. Às vezes a pessoa fala que não é, e às vezes que não é venenosa. Às vezes as pessoas costumam insistir, em dizer, e não acredito, nunca a gente fala. Eu faço aí um desafio aí, para você que está vendo o vídeo aí, se for próximo aqui, de onde eu moro, se for até mesmo em São José de Piranhas, que até onde você foi lá, foi feito esse registro, me chame aí, me chame aí que eu vou aí resgatar, a gente grava junto aí. A gente pode até gravar junto aí. E eu posso pegar aí, vocês podem ver, se quiser deixar, ela pode morder onde ela quiser ir, morder. Para me provar que ela não tem, ela não é peçonhenta. É uma pena, é uma pena, porque você vê que o animal dá todo momento aí, lutando pela vida, tentando fugir e os caras atrás. Esse cara que, o cara que pegou aí, que pegou ela, pediu para que o outro pisasse para poder ele pegar, era o que estava pedindo para não matar, então quem sabe, né, quem sabe, ele pode até não ter matado, ter soltado ela, devolvido para a natureza. Apesar que bateram aí nela, então é capaz que, mesmo que solte, na natureza é capaz dela morrer, porque se quebrar a costela, perfurar o pulmão, geralmente ela morre. Geralmente não, com certeza vai morrer, se perfurar o pulmão. Então, é muito difícil que, mesmo ele tendo soltado ela, ela venha sobreviver. Mas, o cara, pelo menos, teve aí a intenção de fazer o certo, o correto, né, deixar ela ir embora. Então é isso aí, pessoal, é isso aí. Compartilhe o vídeo aí, para que possa chegar também até o pessoal que estava aí. Não estou aqui querendo culpar eles, porque, assim como eles, eu também já fui um dia, por falta de conhecimento, eu matava tudo que estivesse pela frente. E para que eles possam, né, vir ter o conhecimento, vir se conscientizar, em preservar a natureza e não matar um animal tão lindo como esse aí, que eu tenho muita vontade de gravar um dia com uma serpente dessa aí. Eu ainda não tive o privilégio de gravar com elas. Então é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí